A última sessão ordinária na Câmara aconteceu no dia 9 de dezembro de 2019. A Casa de Leis ainda teve mais 11 sessões extraordinárias. Porém, as sessões ordinárias retornaram nessa segunda-feira, dia 17 de fevereiro. São mais de 60 dias em recesso. Além do recesso do final do ano, a Câmara também tem um recesso no meio do ano de mais de 30 dias. Apesar dos vereadores não receberem pelas sessões extraordinárias, a quantidade de recessos chama atenção. Os serviços internos continuaram na Câmara nesse período, mas são suspensas as sessões ordinárias. Hoje perguntamos à população o que eles acham desses recessos. Eu acho que para nós é uma vergonha. É muita vergonha, porque os vereadores que a gente precisa, sempre precisa deles para fazer alguma coisa para a nossa cidade, você não encontra ninguém. Aí fica lá, todo mês deles vem, né? É normal. Então, é que nem ali, eu trabalho na Davida de Rolândia, que é a clínica do RIM. Fiquei um ano pedindo um quebra-mola em frente à clínica, agora que foi aparecer, para fazer o quebra-mola e aparecer o vereador, falando que ele que tinha feito tudo, que se a gente precisava dele, estava lá na hora. Foi tudo isso. Demorou, hein? E o que você gostaria que fosse feito? Você gostaria que fosse reduzido aí esse tempo de recesso da Câmara? Eu acho que sim, sim. Ficaria melhor para atender a população? É certeza, né? Que ficava melhor. E você espera que, né? Nós estamos aí em época de eleição, em outubro, né? Vai ter a eleição ali para uma nova Câmara. Você acha que os novos vereadores deveriam mudar essa lei aí, esses critérios? Certeza, absoluta. Tinha que mudar, né? Porque o uso que está ali, acho que, para nós, acho que não está resolvendo nada. Tinha que ter um novo vereador para fazer melhor para a nossa cidade. Um absurdo. Você acha que tinha que ser reduzido? Ah, eu nem sei. Nem estou mais participando dessas coisas, porque... Gostaria que eles tivessem esse tempo de recesso aí reduzido, sim ou não? Não sei. Não sei. Se eu for falar tudo o que eu penso... É difícil. É difícil. Mas concorda ou não com todo esse tempo? Não. Não concordo. Você acha que os próximos vereadores que entrarem ali têm que mudar isso ou não? Tem que mudar tudo aqui. Tudo. Aqui em Rolando tem que ser tudo mudado. Não dá para ficar do jeito que está aí? Não, não dá. Péssimo, né? Péssimo. Você acha que tinha que ser um período menor, menos dias? Ah, com certeza. Para atender melhor a população? Exatamente. E para esses novos vereadores que vão entrar agora, né? Que a gente vai voltar lá em outubro. O senhor gostaria que eles mudassem esse tempo, essa quantidade de dias aí? Com certeza. Lógico que não. Sem dúvida alguma. Acha muito esse período? Muita coisa. Você acha que os novos vereadores que vão entrar aí, que vão ser eleitos ali em outubro, né? Que nós vamos votar, tinha que mudar isso? Com certeza. Tem que mudar. Com certeza. Porque isso tá... É abuso, né? É muito abuso. Eu achei muito abuso isso aí. Além desse recesso que eles têm no final do ano, né? De mais ou menos 60 dias. No meio do ano eles têm mais um recesso de 30 dias. O senhor concorda com isso? Que absurdo, gente. E os trabalhadores verdadeiros que trabalham mesmo não têm direito a nem 30 dias direito, né? E eles, 90 dias. É brincadeira. Se for juntar tudo, é 90 de ano. Tá louco. É muito tempo? É muito tempo, sem dúvida. Você acha que esse recesso deveria ser transformado em trabalho aí, em dias úteis para a população? Com certeza. Porque reduzir o salário deles não vão, né? Não é verdade? Então, eu acho que é um absurdo. Não concordo de maneira alguma. Segundo o regimento interno da Câmara, durante os recessos, os vereadores têm a obrigação de comparecerem em as sessões extraordinárias. Aquele vereador que não comparecer será descontado em seu salário. Independente do regimento interno, a quantidade de dias em recesso chamou a atenção dos munícipes. Próximo das eleições para o Legislativo, em outubro de 2020, ficará a critério da nova legislatura analisar se todos esses recessos permanecem ou se algo será feito. Se em algum momento a Câmara ouvirá a opinião do povo.